Eu participo da UBMF desde o sexto ano, ou seja, é a sexta vez que vou participar da UBMF esse ano. E quando eu comecei eu não gostava muito de matemática, mas quando eu descobri que tinha sido premiada com duas menções de rosa no sexto e no sétimo ano, isso me deu impulso a continuar os estudos. A partir daí eu comecei a me interessar por matemática, principalmente pela matemática da UBMF, que é bem diferente da didática. Aí no oitavo ano eu fui premiada com medalha de bronze e no nono ano com medalha de ouro. E no primeiro ano do ensino médio também, medalha de ouro. Estou aqui pela segunda vez.